Onde você vai? LoL LoL No parque da LoL Mãe tem Com a Mãe tem Então vamos lá? Agora? É Hello Estamos saindo agora pra levar a Giovanna no parque da LoL É o grande que ela foi só no pequenininho E agora ela tá animada Vou na Maitê também com a Maitê É Valei Maitê Então vamos lá tentar fazer um vlog Depresta Bora Dé Fala Gigi Cadê Gigi? Todo mundo Não Chegou o Uber agora A gente vai descer Só ver se tá tudo fechado aqui Pra gente Então a gente se vê lá Beijo Beijo Beija Beija Tá chovendo E a gente Tá esperando Nananananana Olha o parquinho da LoL Encontrou a Maitê Oi Oi Maitê Oi Vai pro LoL Vai pro LoL Vai pro LoL Tem que correr Ai, tá lindo Tá Já tô com a pulseirinha Deixa eu ver a pulseirinha, filha Deixa eu ver Eu e Pri também A gente tá com a pulseirinha As mamães Super animadas aqui Que legal 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 A gente vai escolher uma roupa bem bonita de lau Depois a gente vai fazer também maquiagem E pintar um pouquinho Combinado Ó, eu tenho a mãozinha da espinha Olha a situação A situação das pessoas, das mães Carregando as traga toda Tá feliz amiga Olha as crianças ali ó Filha, você é quem? Coimbi Coimbi Aqui Maite, você é quem? Diva É a diva? É Hum Quimbi, diva Eu tenho a coronha da Coimbi Ah, entendi Ah, entendi Não, vou pedir pra carregar Ah, eu vou pegar Ah, eu vou pegar Ah, eu vou pegar Ah, eu vou pegar Vai que entrar nas pinhas Bom, vocês estão prontas agora Sim Agora vocês estão prontas agora Malouco E a pai Vamos achar uma loja de maquiagem Agora aí, você podia colocar Malouco Vai Malouco 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 De maquiagem Vou fazer maquiagem filha Tá animada? Você quer usar? Você quer usar? Você vai passar a roda, né? Você vai passar a roda, né? Batão, você quer vermelho ou roda? Agora eu vou... Olha a roda! Você vai subir um paixão aqui? Uou! Que legal! Que legal! Você vai passar a roda também? Tá, é! Que legal! Que legal! Olha, vai se tia o fã! Guarda a mãozinha do lado, vamos lá! Que legal! Olha essas mãozinhas! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Uma caixinha! Agora vai ter o desfile das LOLs! Que legal! A Giovanna ali! Ai meu Deus! Cadê a Maite? Cadê a Maite? Cadê a Maite? É até lá atrás! Aquela pequenininha! Ai que lindo! Tchau! 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 Tepila! 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 Amai-te! Amai-te! Tchau! Ambrose! Música Amai-te! Música 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 Aí! A do ladinho, tá? Isso Olha aí que a gente pode falar, tá? Pra só filmarem assim Tá dando uma ponta Cadê o Cidinho? 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 O novo espaço, agora a piscina de bolinha, Maitê estava querendo muito, aqui tem maquiagem, tem coisas para colorir, muito legal. Giovana e Maitê estão aqui tirando os sapatinhos. Vai ficar de meia? Maitê lavou a pasta. Meia! Ei filha! Acabou! O que você ganhou filha que a mamãe deu? Presentes! Copinho e bolinha, lá em casa você mostra né? Gostou? Sim! Tchau pessoal, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!